Mas agora, vamos à dica de saúde com a doutora Marcela. Olá, Hanna! Hoje a nossa dica de saúde vai falar sobre um assunto muito em voga. As famosas enzimas que quebram gordura. A mulherada está toda interessada, né? Muitos homens também. É realmente um produto muito bom. Nós fazemos a retroinjeção desses medicamentos, que a gente escolhe paciente a paciente. As mesclas, as misturas que a gente faz são subjetivas ao paciente, tá? Por isso, tem que ser feito dessa forma. Nós fazemos a injeção na gordurinha, na celulite ou na flacidez daquele paciente. E nunca é feito sozinho esse tratamento. Eu costumo melhorar o seu resultado com drenagens linfáticas e eletriontoforese. Dessa maneira, a gordura que é quebrada por essas enzimas, ela é drenada através dos outros procedimentos. Ok? É muito importante ressaltar aqui, pessoal, que esse procedimento tem que ser feito em ambiente médico, por um médico, com um produto que esteja com liberação pela Anvisa, com o lote ali escrito na embalagem. O paciente vai ter na sua ficha o lote colado. Tudo, qualquer reação adversa que vá acontecer, o paciente tá com um médico que vai saber tratar. Esse é um alerta que eu dou à população em geral, que faça com um profissional competente, um profissional que estudou pra isso. Como vocês puderam ver, é um procedimento muito seguro, muito eficaz, feito da maneira correta. Tá ok? Um abraço. Essa é a dica de saúde de hoje. Obrigada, doutora Marcela. E se você aí de casa se interessou por esse procedimento, lembre-se de procurar um médico especializado.